Mesa flexora, vou começar na configuração, tá? O seu joelho, ele deve ficar pra fora do aparelho, nem em cima, nem muito pra fora. Próximo, ó aqui ó, beleza, meu joelho tá pra fora, mas ele tá bem coladinho aqui no começo. Posicionei aqui, maravilha, tá aqui pra mim tá confortável. O que eu vou ver agora? Lá no meu tornozelo. O adequado é que fique próximo do meu tornozelo, do meu tendão de Aquiles. Assim eu tenho um poder de alavanca maior. E o quanto mais baixo ficar, melhor, porque eu tenho mais arco de movimento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar ele um pouco mais pra trás, já que ele tá batendo aqui em mim, e um pouco mais pra baixo. A configuração, às vezes você não acerta de primeira, tá? Tá tudo bem, você vai vindo na máquina, ó. Com acaso eu acertei aqui, é a posição mais baixa que eu consigo, e em cima do meu tornozelo. E agora, eu vou colar a minha barriga aqui e vou executar o movimento. Aqui você precisa ter uma única atenção. As pessoas, afim de conseguir cargas maiores, levantam o quadril na hora de executar. Quando você levanta o quadril, você encurta alguns músculos. Com esses músculos encurtados, você tem mais força, porque o movimento vai ser de menor amplitude. O que você faz? Você vai colar a sua pelve na máquina. Leandro, eu não entendi esse termo técnico. Então perdoe eu ser um pouquinho mais chulo, mas é pra um fim pedagógico, didático. Encoxa a máquina. Simples assim. Então você vai ficar com a pelve pressionada na máquina, encoxando ela. Você não vai descolar. Vou encoxando a máquina e executando o movimento. Você vai perceber que é totalmente diferente a ação. Você não vai conseguir levantar a mesma carga com a técnica correta. porque você está isolando a musculatura que está sendo trabalhada. Essa daqui é a mesa flexora. Meus cursos, minha consultoria. Link na descrição do twin.com.br